Baba Vanga Talvez uma das mulheres mais misteriosas e uma das maiores videntes que já existiu na humanidade Veja bem, eu não estou aqui para confirmar se as previsões dela vão dar certo ou errado Até porque eu não viverei até lá Baba Vanga é uma mulher que nasceu em 1911 no extinto Império Otomano Ela nasceu prematura e com alguns problemas de saúde O seu pai serviu na Primeira Guerra e quando tinha 12 anos um evento marcou a sua vida para sempre Uma tempestade muito forte se abateu onde ela morava e ela acabou se tornando vítima disso Ela foi encontrada em escombros, coberta de entulhos e nunca mais poderia enxergar Pois ela não poderia abrir os seus olhos Então Baba Vanga começou a revelar coisas que ainda não aconteceram Ela se tornou uma vidente, uma das mais famosas que já existiu na humanidade Com previsões incríveis E nesse vídeo iremos falar de algumas dessas previsões As que já se concretizaram e as que ainda estão por vir Baba Vanga fez previsões de muitos anos no futuro Indo até o quinto milênio Quando a vida humana deixaria de existir A sua última previsão foi feita em 1996 Quando além de não enxergar mais Ela acabou parando de respirar e morrendo Entre as suas previsões que já se concretizaram As duas mais famosas são essas 11 de setembro Horror, horror Os irmãos americanos vão cair depois de serem atacados pelo pássaro de aço Os lobos uivam sob os arbustos E sangue inocente será derramado Irmãos americanos atacados pelo grande pássaro de aço Essa previsão foi efetuada exatamente no ano de 1989 Cerca de 12 anos antes do atentado às Torres Gêmeas Vanga teria previsto nos atentados terroristas mais famosos do mundo O submarino K-114 Kursk Na virada do século Em agosto de 1999 ou 2000 Kursk será tomado pela água e o mundo vai chorar Na época que ela fez essa previsão Ninguém fazia ideia do que seria isso Acreditando que se tratava de uma cidade russa Porém no dia 12 de agosto de 2000 O submarino K-114 Kursk acabou afundando Matando todos os seus 118 tripulantes A internet Baba Vanga disse que serão criadas comunicações frágeis e duvidosas entre as pessoas As quais estarão fadadas ao fim desde o começo As pessoas perderão o sentimento Somente a falsa paixão A ambição e o egoísmo serão os estímulos da relação humana Baba Vanga previu que redes sociais iriam tomar um lugar de encontro entre amigos Se tornando um dos principais pontos de encontro da sociedade Vanga também falou sobre diversas outras coisas Disse que aliens viviam na Terra há muito tempo Infiltrados em diversos setores E todos eles seriam naturais de um lugar que eles chamavam de Van Fin Que seria o terceiro planeta depois da Terra Ou seja, Saturn Além disso, ela disse que em até 200 anos Contando da época que ela proferiu as palavras Faríamos um contato com nossos irmãos espirituais No caso, os aliens Fariam contato com a raça humana E eles poderiam coexistir e viver juntos Ela também fez uma previsão sobre uma guerra muçulmana Ela fez a previsão do conflito Do povo do ocidente com o povo de origem muçulmana Algo que seria o início de uma futura guerra mundial E ela chamou isso de um grande conflito Agora que já falamos sobre algumas previsões que ela acertou Ou podem ser interpretadas de uma forma que a gente pode dizer Que ela realmente esteve certa Agora o que nós vamos falar São as previsões que ela fez para o futuro 2016 A Europa está quase vazia 2018 A China se torna a nova potência mundial 2023 A órbita da Terra é ligeiramente alterada 2025 2025 A Europa ainda é pouco povoada 2028 Desenvolvimento de uma nova fonte de energia E a fome deixa de ser um problema 2033 O gelo polar está derretendo A elevação do nível do mar aumenta 2043 A economia do mundo é próspera Os muçulmanos estão governando a Europa 2046 Qualquer órgão pode ser produzido em massa Troca de órgãos do corpo humano Torna-se o método favorito de tratamento 2066 2066 Durante o ataque em Roma Que está sob controle dos muçulmanos Os Estados Unidos da América Utilizam uma nova arma Que tem a ver com a mudança climática 2076 2086 Não existe mais sociedade de classes 2084 O renascimento da natureza criada pela mão do homem 2088 Uma nova doença surge As pessoas estão envelhecendo em questão de minutos 2097 Essa doença é curada 2100 O homem cria uma forma solar E ela está iluminando o lado escuro do planeta Terra 2111 Algumas pessoas mortas podem ser utilizadas de forma de robô 2123 Guerra entre países pequenos Os países grandes não se envolvem 2125 Na Hungria Os sinais do espaço são recebidos 2130 Colônias embaixo da água são criadas graças ao conselho de aliens 2164 Mutações ocorrem em animais E eles se tornam com partes humanas 2170 Grande seca 2183 A colônia Marte torna-se uma nação nuclear E está pedindo a independência da Terra 2195 Colônias do mar são totalmente alimentadas com energia e alimentos 22201 Reações termonucleares do Sol abrandaram 2221 Na busca de vida fora da Terra Além dos aliens que estão aqui Os seres humanos se envolvem com algo muito horrível 2256 Uma nave traz uma nova doença horrível para a Terra 2262 Órbita dos planetas começam a mudar Marte está sob ameaça de ser atingida por um cometa 2354 Acidente de um dos sóis E os sóis se chocam Resultando em uma seca terrível 3005 Uma guerra ocorre em Marte 3797 Os seres humanos saem da Terra E buscam no espaço alguma forma de sobreviver 3805 Guerra entre os humanos em busca de remorso Mais de metade da população morre 3854 O avanço da civilização para 3871 Um novo profeta surge Ensinando as pessoas valores morais e religiosos 3878 Surge uma igreja Graças a esse novo profeta As novas pessoas vão lembrar da ciência esquecida No caso Era como se o cristianismo voltasse para a humanidade 4302 Novas cidades crescem no mundo A nova igreja desenvolve novas tecnologias 4304 Encontrado o caminho para se vencer qualquer doença 4308 Por conta da mutação O homem usa quase todo o potencial do seu cérebro E muda completamente a noção de maldade e ódio 4509 O homem finalmente chega ao nível de desenvolver uma forma de contato com uma entidade superior Na qual esse profeta apresenta como Deus 5.076 Chega-se ao limite do universo A partir dali Ninguém mais conhece 5.079 Explorando o universo 5.079 A humanidade chega ao fim Babá Vanga É uma mulher que não chegou a ver nenhuma de suas previsões se realizarem Porém Algumas delas podem se dizer que foram realizadas Outras não E você? Acredita nas previsões de Babá Vanga? Eu não estou aqui para falar que ela está certa ou errada Estou apenas passando a história dela para vocês Babá Vanga É conhecida até hoje e sempre será Como uma das maiores videntes da humanidade E será mesmo Que 5.079 A humanidade chegará ao seu fim? Escreva nos comentários a sua opinião sobre Babá Vanga E também sobre o fim da humanidade Olá minhas crianças Como tem passado Tem dormido bem a noite? Esse foi o nosso vídeo sobre as misteriosas previsões de Babá Vanga Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Que é um canal de terror, horror E tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo Não se esqueça também de claro Me seguir no Twitter, Instagram e Facebook Para você ficar atualizado do canal E das novidades sobre os vídeos que eu vou trazer E também dos eventos que eu vou Lives e etc E também muito obrigado a todo o apoio Sem vocês nada disso seria possível Vocês são a força do canal A Legião do Beto está crescendo cada vez mais E eu tenho muito orgulho de onde nós estamos chegando Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Se inscreva no nosso canal de vlog Dele em vlog que está na descrição E acesse o canal Que os vídeos saem toda segunda, quarta, sexta e domingo E se você agora não quer sair E ainda quer continuar no clima de terror Clica na playlist que está na descrição Para você ver mais vídeos desse estilo Tenha uma ótima noite Minhas crianças Minhas crianças Minhas mãos 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 Minhas mãos